Os jovens brasileiros tiveram novos direitos garantidos por lei. É que a presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje o Estatuto da Juventude, depois de quase 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Uma das mudanças, por exemplo, torna obrigatória a criação de espaços para ouvir a juventude e assentos exclusivos gratuitos para jovens de baixa renda. O texto sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff prevê direitos em áreas como saúde, educação, cultura e liberdade de expressão aos quase 51 milhões de brasileiros com idades entre 15 e 29 anos. O Estatuto também cria o Sistema Nacional de Juventude e determina a instalação de espaços nos estados e nos municípios para que os jovens possam expressar suas opiniões e debater políticas públicas focadas na juventude. O texto ainda prevê a reserva de dois assentos gratuitos e outros dois com 50% de desconto em transportes interestaduais para jovens com renda familiar de até dois salários mínimos por mês. O Estatuto ainda determina que 40% dos ingressos de eventos esportivos e culturais sejam vendidos como meia entrada para jovens estudantes ou de baixa renda. Essa regra não vale para a Copa do Mundo nem para as Olimpíadas de 2016. Ao sancionar o Estatuto da Juventude, nós, com a participação de vocês, demos mais um passo para, de fato, construir uma história da juventude brasileira baseada em direitos. Como disse um dos artistas que me antecedeu, a arquitetura humana é aquela que a gente carrega pela vida inteira. Portanto, os direitos sociais são aqueles que uma sociedade carrega para a vida inteira. A presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a necessidade de combater a violência contra jovens negros e pobres. Uma das coisas que eu considero mais grave no Brasil hoje é a violência contra a juventude negra e pobre. Eu considero que essa talvez seja a questão mais grave que a juventude brasileira passa. de todas as questões, porque ela mostra um lado, um lado da nossa sociedade que nós não podemos conviver com ele, conviver pacificamente com ele. Nós temos contra esse lado, que é o lado da violência contra a juventude negra e pobre, Eu acho que nós temos de ter um pacto. Eu considero que nós temos de construir, dentro desse novo Estatuto da Juventude, nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão. A cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude foi acompanhada por diversos grupos representativos dos jovens. Certamente o Estatuto da Juventude que sancionamos hoje abre uma avenida para o aprofundamento de direitos importantes para o conjunto dos jovens, homens e mulheres de todo o nosso país. O Estatuto da Juventude também prevê garantias de profissionalização e ao emprego, com compatibilização entre jornada de trabalho e horário de estudo. Para este estudante, os novos direitos vêm para proteger os jovens. Eu acho interessante, porque a gente vê que o governo está tomando conta da gente também, que a gente se sente acolhido pelo governo com essa lei.